Posso escrever e não dissimular É o que eu ganho por estar mais velho Não tenho nada para impressionar Nem por fora, nem por dentro E a noite inteira eu vou cruando o mar Porque os sonhos voam com o vento Na minha janela ele ia soprar Só pra ver se estou desperto Perdi num tranque de palavras Me anotaram mal a direção Já escrevi meu nome numa bala Já provei a minha indicação E eu já tenho tudo planejado E alguém diz que não, 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 não Agora o vento sopra pro outro lado Me leva pela mão A quem diga não, não, não Não, 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 não E o que me levará ao final Serão meus passos no caminho Não vê que só se está atrás Quando persegue seu destino Sempre na minha mão tem um final Nunca é o que era pra ter sido Não é porque digo a verdade Que sim, por nunca ter mentido Eu não vou me sentir mal Se algo não me sabe bem Aprendi a derrapar E a me chocar contra esse chão A vida simplesmente vai Com a fumaça desse trem Como um beijo e nada mais Antes que você conte até 10 E eu não voltarei a aquele estranho A quem não chegará a me conhecer Também não vou dizer que eu te amo Eu não me deixarei de te querer Pensei de voar e na futei No meio dessa mão eu encontrei Algo de calor se Deus abraça Sei que nunca voltarei Oh Oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Só o silêncio, só o silêncio Ideais e sentimentos Só o silêncio, só o silêncio E não adorou sofrimento Só o silêncio